Música O vereador Chico Nogueira conduziu uma audiência pública na Câmara Municipal que discutiu o funcionamento das comportas e a macro-drenagem na entrada de Santos. Um assunto que preocupa muita gente, principalmente a população da Zona Noroeste, que sofre com as enchentes. O auditório ficou lotado. O grande número de pessoas já podia ser observado logo na entrada do prédio do Legislativo. O público ocupou também o plenário do andar superior. As obras de remodelação na entrada da cidade, que são aguardadas há quase 50 anos, começam este mês com investimento de R$ 260 milhões. O que se espera são melhorias no sistema de drenagem da Zona Noroeste, no sistema viário e no acesso aos bairros da região. A audiência durou quatro horas e o vereador anunciou outros encontros para discutir o assunto.